Em Lontras, Rubens dos Santos foi eleito prefeito para os próximos quatro anos ao lado de Adélio Sorveteiro. E a vitória veio apertadinha, uma diferença de apenas 110 votos para o segundo colocado. Na entrevista de hoje, Rubens falou sobre a sequência do trabalho. O slogan da campanha deles foi justamente sobre este tema, Lontras para todos à continuação. Exatamente, por isso a gente trabalhou tanto até no slogan da nossa campanha, Lontras para todos à continuação. Que a gente almejava mesmo que a gente desse continuidade a esse trabalho que a gente vem fazendo há oito anos, Marcionê e eu. Então, a gente quer a continuação agora com o Rubens e o Adélio. Claro, foi uma campanha acerrada, foi 110 votos ali, foi, como se diz, foi uma campanha, o resultado foi apertado. Mas, graças a Deus, com a força do povo aí, deu tudo certo. E, assim, dizer para você, agradecer, eu quero agradecer realmente as pessoas, quero agradecer em nome do Marcionê, que foi uma pessoa que esteve ao meu lado, que ajudou, que a gente fez uma campanha limpa, com muita transparência, mostrando propostas e muito trabalho. Quero agradecer também o nosso coordenador de campanha, o Sérgio Márgio, Quero agradecer também o nosso presidente do partido, a Mauri Vanzuíta, e também não posso agradecer os nossos candidatos a vereadores, que estavam na linha de frente realmente trabalhando para a gente, e muito, né? E quero agradecer imensamente, assim, a toda a população lontrense, que acreditou em Rubens e Adélio. E agora, a partir de janeiro, a gente bota a mão na massa e vamos trabalhar. Rubens dos Santos falou ainda sobre o plano de governo, a busca pelos votos em várias localidades e nos mais variados setores. Falou sobre recursos que estão garantidos para a atual administração, vindos do governo federal para dar continuidade aos projetos. A gente fez um trabalho grande, né? O nosso plano de governo contempla 143 propostas, então ele é um plano usado mesmo, e a gente fez baseado, é dentro das possibilidades, realmente, que a gente pretende para o nosso município. A questão de a gente trabalhar os votos e tal, a gente trabalhou em todas as áreas, né? Agricultura, nós temos planejamento muito forte para a agricultura, temos um planejamento muito bom para a saúde, planejamento para a educação, então, assim, abrangiu todas as áreas. Nós temos, para iniciar de obras, nós temos, são 18 milhões de obras para a gente começar a trabalhar com o recurso do governo federal, o recurso garantido. Onde que nós vamos, aqui, nesses 18 milhões, é uma escola no valor de 8 milhões e 600 mil reais, é um posto de saúde no valor de 2 milhões e 300 mil reais, e são 48 apartamentos, habitação, no valor de 7 milhões e 600 mil reais. Então, você veja que nós já temos de arrancada aí 18 milhões de obras para iniciar. Havia aquele sentimento teu, do próprio prefeito atual, Marcioné, de, pô, temos aquilo lá para concluir, aquilo para fazer, se a gente perder, não vai dar, vai parar. Tinha esse pensamento também? Ah, muito, não é? Tinha esse pensamento, essa preocupação com a nossa população, que são obras, a gente sempre diz, obras nos quatro cantos da cidade. Esse nosso governo de 8 anos, Marcioné e Rubens, então, a gente levou melhorias em todas as localidades, desde estrada de interior, a gente tem uma boa estrada para o agricultor, então, todas as localidades recebeu pavimentação, todas as escolas e creches, todas receberam investimento de reforma, de melhoria, de ampliação, e agora, para o próximo ano, na parte da educação, vamos investir forte na segurança. Por fim, Rubens falou sobre o seu vice, Adélio Sorveteiro, além da maioria dos vereadores eleitos. No Legislativo Municipal, a maioria das cadeiras estará ao lado de Rubens e Adélio, e, segundo ele, fundamental para apoiar os projetos e busca de recursos na esfera estadual e federal. O Adélio é um colega conhecido em toda a cidade, quem não conhece o Adélio Sorveteiro, quem não vai lhe tomar um sorvete, tomar um caldo de cano, uma pessoa muito querida por toda a cidade, por toda a população, e também aquela coisa, ele é filho de agricultor também, então, assim, é uma pessoa muito conhecida, então, a gente colocou o nome dele na pesquisa e deu certo, ele apareceu bem já na primeira pesquisa que o pessoal colocou, então, o nome dele surgiu, surgiu muito bem, e hoje, eleito junto comigo, o vice-prefeito também vai botar a mão na massa e vamos arregaçar a mão e vamos trabalhar. Com certeza, a gente precisa muito da Câmara de Vereadores ao nosso lado, isso é muito importante porque é assim que a gente consegue avançar os nossos projetos e a gente consegue, através da Câmara de Vereadores, junto com o Executivo, a gente poder trabalhar em união para poder melhorar a nossa cidade de desenvolvimento. Esse resultado da nossa administração, a gente tem que agradecer aos secretários, cada um com a sua pasta, cada um com a sua equipe, então, assim, eu digo que o servidor público é do prefeito a quem está cuidando da rua, que está varrendo a rua, então, a gente tem que ter esse olhar que a gente não faz sozinho, mas faz em equipe.